Eu costumo falar também, espero que isso aqui, não sei se isso aqui vai ser editado ou não, mas sabe uma coisa que tem assim, que eu pego mal até de ver às vezes na internet, é que muita gente tem que entrar para a polícia como modinha. É modinha. Aí vai lá as mulheres, paga uma nota para pôr aquele negócio no busto Botox, para não ter ruga, e depois elas ficam... Arminha. Acho isso aí patético, sabe por quê? Porque você mostrar a arma para os outros não significa que isso é polícia. Polícia na hora. O que é polícia? O cara cometeu um ilícito, você consegue colocar ele na frente do juiz, tudo de maneira correta, e está tão correto que o juiz fala, meu, só me falta condenar. É só assinar. Se eu não condenar, vai pegar até mal para mim agora. A partir do momento que você, como polícia, você coloca pessoas na frente do juiz e o juiz libera, é porque alguma coisa já pode estar errada nos seus procedimentos anteriores. Você aprende uma droga, não coloca o lacre direito. Você pega o cara na rua lá, já deixa ele de tapa em frente uma câmera, por exemplo, que é o que existia no passado. Então você está tendo um monte de atitudes erradas ali, não ajuda em nada. Por isso que eu falo. Então essa modinha da polícia está fazendo com que muitos entes sejam exonerados, porque não tem a postura de polícia. Polícia civil não tem que ficar andando fardado por aí se mostrando que é polícia, porque você já é civil, para a pessoa não saber que você é polícia, para você poder infiltrar nos lugares que você tem que infiltrar, pegar as informações, levar lá para o seu departamento de inteligência, para o seu delegado, o que é que vamos fazer, vamos pedir uma ordem para o juiz de busca e apreensão, vamos mandar prender, temos que prender esse cara, ele é o culpado. Agora você anda todo fardado com o policial civil, bonito na rua. A polícia tem o departamento dela específico para isso? Tem. Mas esse pessoal, eles são os táticos que vão na hora que precisa de armamento pesado. É muito específico, né? É específico. Agora, a grande maioria não faz parte disso, a grande maioria é a pessoa como eu e você, nós estamos aqui. A polícia é velada, né? A polícia é velada. Tem uma galera que anda que nem Rambo para tirar foto. E muita gente que está a hora que entra, se eu tenho noção, na minha turma teve uma pessoa que com três meses pediu a exoneração, porque quando ele pegou pela nota dele, foi numa cidade quente, lá quase perto do Mato Grosso, sei lá que lado lá. Ah, pediu a exoneração que é muito quente lá, porque está em São Paulo. Então eu não queria. Você entendeu? Uma pessoa dessa quer ser polícia? Não. Pô, polícia às vezes a gente sai para uma operação, você nem almoça. Começa aí. Você vai comer talvez um salgadinho de tarde, se você tiver dinheiro ainda. Se eu não tiver, você vai rezar para chegar em casa e comer o que tinha pronto de ontem. É, vieram aqui alguns convidados, eu vou dar o exemplo do Igor. O Igor é papiloscopista, polícia civil. Ele, papiloscopista, via de regra, muita gente acha que vai entrar e ficar em uma sala fechada. Subiu várias favelas, morro, bandidade apontando arma e tal. Tem que querer ser polícia. Polícia... O Igor é papiloscopista, polícia civil.